Pam 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 pam! Fala tropinha, fala tropinha, tudo bem com vocês? Ataxeira na voz, pô mais um vídeozinho pra vocês, tropinha, hoje eu vou mostrar pra vocês uma parada bem interessante, que eu acabei descobrindo né, que é o easter eggs da Capitã Pátria, pô como assim com Capitã Pátria? Pô, fica no vídeo que vocês vão ver tudo tropa, é muito da hora velho, sai louco, foi uma das coisas mais top assim que eu encontrei no jogo, tropinha, de início a gente vai tá precisando pegar a arma sugadora, que fica aqui no motel, que eu já mostrei pra vocês como é que, pô, a gente já mostrou pra vocês como é que faz, pra tá adquirindo ela, depois a gente vai ir a alguns locais específicos dentro do mapa, pra tá mostrando pra vocês aonde a gente vai pegar os itens pra construir a Capitã Pátria tropa. Nossa, vocês vão gostar pra caramba, beleza? Então, bora lá. Opa, bora lá tropa, ó tropa, acabei de pegar já os componentes aqui pra tá fazendo a... a nossa armita. Já, lá. E filha da mãe. Mas eu vou de Vasco, tropa. Tropinha, agora a gente vai lá, tropa, agora a gente vai tendo os locais, já pra gente tá pegando os nossos... Os nossos fragmentos aqui da... da Capitã Pátria. Essa aqui, ó tropa. Capitã Pátria lindona, hein. Primeiro a gente vai pegar esse aqui, ó. Ó. Aqui esses... Esses embleminhas. Pegamos o primeiro. Não pode deixar o zumbizinho morrer não, tropa. Pegamos o segundo. Tem que... tem mais um aqui, tropa. Vai daqui, mano. Já pegamos dois já, tropa. Espera recarregar. Ó, tropa. Lembrando, hein. Essa arma aqui, vocês podem também tá pegando ela na caixa de mistério. Mas... Vocês tem que ter um pouco de sorte, né. Se não tiver sorte aí, só vai vir a arma... Só vai vir a arma ruim, tá ligado? Então acho que é mais jogo que vocês tá fazendo os easter eggs dela também. Já pegamos uma. Bora pegar... Bora logo pegar essa aqui. Tá aí, tropa. Pegamos... Pegamos a terceira já. O importante é sempre deixar... Sempre vocês tem que fazer nesse round aqui, ó. No round 11, caso você esteja fazendo solo, entendeu? No round 11. Porque quanto maior o round, mais a dificuldade ela aumenta pra tá fazendo, entendeu? Tá, já quebramos um. Opa, pegamos o quarto. Pegamos um aqui. Dois ali. Três ali. Quatro ali. Beleza? Bora lá. Em seguida, tropa. Vocês vão tá aqui, ó. Perto da... Na rua da igreja, entendeu? Vocês vão pegar aqui, ó. Aqui nessa... Nesse telhade. Olha ela vindo ali, ó. Ó. Opa, ó, 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 ó. Façam até o zero, tropa. Façam até o... Façam até a máquina ficar zerada e pra não ter... Pra não ter problema. A outra que vocês vão pegar vai ser aqui, ó. O que? Deixa eu recarregar agora. Deixa eu recarregar, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. É o talo, ó. Vai, conseguimos já. Bora lá. A gente já... A gente já pegou alguns... Alguns fragmentos, né? A gente pegou quatro dentro do Comic Clubs ali. A gente pegou o quinto aqui na rua da igreja e pegou o sexto sobre o banco. Agora a gente vai pegar o sétimo fragmento, tropa. Esse aqui é mais tranquilo que é na igreja, beleza? Vocês vão vir na frente da igreja. Opa. Na frente da igreja aqui, ó. Ó. Essa janela aqui, ó. Ó. E vagabundo. Já tiramos. Pegamos o sétimo. Agora a gente vai pro oitavo, tropa. Ó. No oitavo, tropa. Vocês pegou. Vocês automaticamente se... Já se transformaram na Capitã Patria, entendeu? Ele tá bem aqui, ó. Ó. E vai se transformar na gatinha aqui, ó. Um... Ah, não, tropa. Calma, 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 calma. Lembrei, 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 lembrei. Tropinha. Nossa. E aí ia passando batido. Tá, tá lá. Tropinha, agora a gente vai pegar o último fragmento. O último fragmento, ele fica no motel, tropa. Ele fica aqui no... Ele fica aqui no motelzinho aqui, ó. O último fragmento aqui, ó. Olha o último fragmento ali, ó. Pegou o último fragmento, tropa. A gente vai se transformar... Eita, vagas. A gente se transformar nela, tropa. E como? Daquele jeitão. Parando tudo. Nossa. Roubada, velha. Galerinha, esse aqui é o easter egg da Capitã Pátria. Cara, é um dos easter eggs muito bom. Nossa, vocês têm que ver o que ele faz com... Com a Mega Abominação. Nossa, mata fácil, fácil, fácil. E dura pra caramba. Dura pra caramba. Vocês podem estar fazendo isso. Vocês também vão estar desbloqueando algumas conquistas. Quando vocês pegam isso. Nossa Senhora. Muito fácil. Nossa, olha isso, tropa. Nossa. Que delicinha de jogo, mano. Muito bom, tropa. Muito bom. Então, tropa. Essa aqui foi uma das formas mais fáceis pra vocês estarem fazendo. Vocês vão estar fazendo aí no... No level 14 e em diante, né? Caso vocês estejam jogando solo. Cara, é algo... Nossa, muito bonito, velho. Pegar o double XPzinho aqui de leve. Lembrando, tropa. Terminou. Tem um pouquinho temporário aí, ó. Vai se voltar ao normal. Galerinha, espero que vocês tenham gostado. Pô, se foi uma novidade que eu trouxe pra vocês aí. Esse easter egg mó fácil. Muito fácil de fazer. Tá muito fácil de fazer. Cara, o... O podzinho tá muito top pra tá jogando aí. Principalmente o modo zumbi. E é isso aí. Galera, pra quem gostou... Pô, já deixa aquele likezão insano. Pra tá fortalecendo a gente. Pô, se inscreva no canal, tropa. Lembrando aí que a gente vai trazer conteúdo em diário aí. Sobre... Sobre o modo zumbi. Sobre o multiplayer. Sobre o Warzone. Sobre o COD em geral, beleza? Conto com vocês. Se cuidem. E... Falou. Uhul. 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 Uhul.